Helicóptero, helicóptero Aonde? Passando em cima de mim Mentira Em cima de mim, em cima de mim Vem em cima de mim Peguei, peguei, peguei Nossa! Why? Ele tá descendo Ele tá descendo Eu matei um cara ainda velho Eu peguei ele primeiro Não, eu matei dois com um tiro Eu matei dois caras com um tiro Ah, vai tomar no c...